Boa noite a todos, sou o Marcelo, eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos desse tema, agora abordando essa parte de linhas morfológicas dos desencarnados e a apresentação dos desencarnados, a forma deles e como é que eles se apresentam. Vamos ver o que é que este capítulo aborda, vamos recapitular como é que é a conformação do Espírito e aqui vamos ver o Espírito encarnado e o Espírito desencarnado, o Espírito encarnado ele é composto por todas essas instâncias aqui o Espírito propriamente ele não tem uma forma, ele é uma chama, é pensamento puro, é energia pura então o Espírito ele está ali representado por aquele clarão, é uma centelha o corpo do Espírito é o perispírito, que é igual ao corpo físico, ou melhor, o corpo físico é igual ao perispírito, é uma verdade célula a célula, a gente tem essa descrição, o duplo etérico, que é a parte de energia, o corpo vital, o ectoplasma, que sustenta a vida física e aí o corpo físico, agora essas quatro instâncias estão presentes nos encarnados, porque os desencarnados eles só tem o Espírito propriamente, a sede da inteligência e o perispírito, o corpo espiritual não tem duplo etérico, porque não tem matéria, vida física então vamos ver aqui não está querendo ir talvez a bateria esteja fraca eu peço para você passar então aqui como dissemos o Espírito é uma chama, um clarão uma centelha etérea não exerce ação direta sobre a matéria por isso precisa do perispírito porque o perispírito vai ser o intermediário para o corpo físico e para poder ter a ascendência sobre a matéria e é no Espírito que está a consciência vamos ver o próximo aqui o perispírito, sinônimo de corpo astral ele é composto por matéria fluídica do mundo onde o Espírito está então o perispírito é matéria só que é uma matéria eterizada e é uma matéria especial que a matéria ordinária não lhe oferece obstáculo e o perispírito tem a forma humana com todos os seus órgãos, com todas as suas células e não tem as limitações do corpo físico aqui o perispírito é moldado pela mente e assim não tem essas limitações que a matéria possui o perispírito no encarnado como é que ele é? ele faz a intermediação entre o Espírito e o corpo físico já que o Espírito não exerce ação direta sobre a matéria ele é o veículo do Espírito que moldou o corpo físico o corpo físico é moldado a partir do perispírito e ele vai gravando ao longo da encarnação as sensações, as emoções, os acontecimentos porque passa o Espírito e assim que vai ficando registrado a cada nova encarnação como eu falei, não tem as limitações do corpo físico já que a matéria ordinária a água, o fogo, o ar nada disso é obstáculo para o corpo espiritual para o perispírito então, mesmo o indivíduo que não consiga fazer certas coisas no plano físico, ele vai conseguir no plano espiritual só que, na verdade moldado pela mente o perispírito pode conservar estas limitações como o perispírito sofre a ação da mente a mente do indivíduo ele se identificando de um determinado jeito ele pode se apresentar no plano espiritual daquele jeito com o qual ele se identifica apesar dele não precisar se apresentar daquele jeito então, se o indivíduo se identifica com uma incapacidade física ele vai se apresentar no plano espiritual com uma incapacidade física sendo que ele já não tem mais corpo físico o corpo mental é uma instância do perispírito é uma área perispiritual mais sutil é a sede da consciência está alojada no coronário, no chakra coronário e está relacionada à conformação do perispírito então, através desse corpo mental do nosso campo mental da nossa atividade mental nós vamos moldar o nosso perispírito de acordo com aquilo que nós entendemos como nós nos identificamos nós vamos moldar o nosso perispírito desta forma sendo que o corpo mental é uma própria instância do perispírito então, acompanha o desencarnado depois e nos acompanha aqui enquanto encarnados também e o desencarno? o desencarno é um processo os laços energéticos que uniam o perispírito ao corpo vão se desfazendo gradualmente uma vez iniciado o processo é impossível voltar a reencarnar no mesmo corpo então, como se diz que o perispírito está ligado ao corpo físico célula por célula esse desligamento também vai se fazendo célula por célula então, o desencarno é todo um processo mas, uma vez começado esse processo de desligamento o indivíduo não volta mais então, é diferente do desdobramento que nós temos durante o sono onde o nosso espírito abandona mas ainda está ligado ao corpo físico é diferente de um transe em que o indivíduo se projeta de uma forma astral para um outro lugar mas o corpo físico está aqui em todos esses casos o espírito continua ligado ao corpo aqui estamos falando do desencarne esse processo irreversível então, isso é importante o desencarne é um processo não é um momento não é um instante é como entrar em um túnel e perder aos poucos a sintonia do rádio então, a gente vai se desligando do corpo dos sinais que são mandados pelo corpo pelo nosso sistema nervoso a gente vai se desligando desses sinais aos poucos como quando a gente vai entrando no túnel e o sinal do rádio vai ficando embaralhado a gente não consegue ouvir com clareza não está mais recebendo não sabe mais o que está sendo falado ali e de repente perde todo o sinal e assim também a gente vai se desligando do nosso corpo físico e essa perturbação a perturbação varia muito e está relacionada a vários fatores a perturbação do desencarne um dos fatores é a idade da morte então, o quanto ainda existia de vitalidade do duplo etérico, de ectoplasma de corpo vital, aquele que sustenta a vida no indivíduo mais jovem isso está ainda muito desenvolvido então, a idade da morte é uma coisa que pode em alguns casos dificultar o desencarne então, quanto mais avançada a idade menos energia vital que sustenta a vida e aí menos perturbação o tipo da morte um acidente geralmente é uma coisa muito traumática instantânea ainda gera uma perturbação maior do que uma doença crônica que vai desgastando aos poucos vai minando a vitalidade e em alguns casos aquele indivíduo já desencarnou mesmo ainda o coração está batendo células ainda estão vivas mas aquele indivíduo até já já está desligado e ali só tem um reflexo de vida física então isso é muito menos perturbador um desencarne mais progressivo o grau de espiritualização da pessoa o quanto essa pessoa é apegada à matéria o quanto essa pessoa vai se debater contra o processo de desencarne isso vai gerar mais sofrimento mais perturbação mas de uma forma ou de outra acontece o desencarne e aí nós vamos nos identificar como espíritos livres da matéria totalmente livres agora já com uma liberdade maior até do que aquela que a gente tem durante o sono durante um transe ou durante uma mediunidade do plano e aí como é que é o corpo espiritual o pé espírito depois do desencarne aos olhos do espírito é como se fosse o corpo físico o espírito enxerga um outro espírito como se estivesse enxergando como uma pessoa enxerga uma outra pessoa a ponto de que alguns espíritos ainda se achem encarnados não perceberam que já desencarnaram agora até conta-se que o Chico Xavier às vezes estava conversando estava falando sozinho estava falando sozinho alguém cutucava ele e falava assim já desencarnou então ele enxergava ali os espíritos como pessoas mesmo sem ver a diferença e o que é para a gente a exceção se conta que o Chico Xavier tinha essa propriedade para os espíritos é uma regra eles vão se enxergar como nós estamos nos enxergando agora e aí como é que são os espíritos na verdade eles não são imateriais eles são incorpóreos incorpóreos no sentido de corpo físico eles tem um corpo espiritual mas são incorpóreos no sentido físico de matéria física porque eles são formados pela matéria sutil do mundo onde eles se encontram como já mencionamos anteriormente o pé espírito esse corpo espiritual é matéria eterizada mas é uma matéria que pode atravessar a matéria ordinária comum que a gente conhece sem nenhum problema ou que poderia fazer isto já que se o indivíduo ainda se identifica assim como encarnado ele vai tentar atravessar uma parede esse espírito ele vai tentar atravessar e não vai conseguir possivelmente porque a mente está dizendo para ele que ele não consegue então como falamos a matéria comum o ar a terra a água o fogo não são obstáculos ao espírito então se o fogo por exemplo não queima o pé espírito como é que o indivíduo que morre em um incêndio ele se apresenta ali como espírito com uma série de deformidades da queimadura isso foi moldado pelo corpo mental plasmado no corpo espiritual no pé espírito por causa do trauma da queimadura porque o fogo não queima o pé espírito então tudo depende deste corpo mental e vai depender como é que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual o pé espírito depois de desencarno ele arquiva todas as experiências ele fica mais acessível no mundo espiritual não fica tão visível assim como tem aqui nessa ilustração mas fica um pouco mais acessível espíritos de uma ordem mais superior conseguem acessar essa informação ela não está tão ostensiva assim mas é mais fácil a gente ver o que a pessoa está pensando a gente as vezes aqui mesmo no mundo físico olha para uma pessoa e fala assim essa pessoa não está sendo sincera porque a gente lê as entrelinhas das expressões faciais a postura da pessoa e tira essa conclusão no mundo espiritual fica um pouco mais evidente e as informações de todas as encarnações vão sendo arquivadas no perispírito mas ficam em instâncias mais reservadas não aparecem tanto que a gente não se lembra no mundo espiritual a gente não vai se lembrar de duas três encarnações atrás se a gente se lembrasse disso não teria o obsessor o obsessor vai falar assim e ele me fez mal na última vida ah mas eu fiz mal para ele há duas vidas atrás então está tudo certo como a gente não se lembra a gente fica só apegado à última encarnação apesar da gente ter toda essa informação registrada em algum lugar que a gente não acessa qual que é a aparência normalmente o espírito vai se apresentar com a forma que tinha no mundo corpóreo porque a gente se enxerga no espelho se entende de uma certa forma e isso vai moldando o nosso perispírito reflete então a última existência na terra até uma nova encarnação então o jeito como eu me apresento hoje não tem nada a ver com a apresentação que eu tinha em outra encarnação em outra então não adianta ficar procurando quadros de pessoas famosas achando que é uma semelhança achando que você foi aquela pessoa numa outra vida eu me pareço com a minha mãe porque a genética imperou nessa nova encarnação na outra eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente poderia ser uma mulher chinesa que não tem nada a ver então é assim que eu vou aparecer parecido com o que eu sou hoje e o indivíduo se ele desencarnou na velhice vai levar algum tempo para ele se desfazer dos sinais da idade e se ele desencarnou na juventude também vai levar algum tempo para obter alguns traços de maturidade então mesmo uma criança que desencarnou há pouco tempo esse é um espírito muito velho muito sábio já passou por várias encarnações mas como ele não acessa todas essas experiências facilmente e como ele se apresenta como criança ele ainda precisa de um certo tempo para até apresentar uma outra feição que não seja de uma criancinha indefesa até para poder planejar a próxima encarnação que vai adquirindo uma certa maturidade vai tendo uma outra feição também e da mesma forma que o idoso aquele se desencarnou numa condição que não conseguia nem falar direito nem conseguia ficar ereto talvez ainda fique meio curvadinho durante algum tempo mas depois vai acomodando e vai chegando numa média acho que é melhor após vamos ter um tempinho isso guarda aí a pergunta essa forma pode se modificar conforme a faixa vibratória refletirá sempre o seu estado mental então veja aqui nesse exemplo aqui do nosso solar ele tinha lesões no corpo no seu corpo perespiritual mas essas lesões eram plasmadas pela própria mente dele então através de passes através de uma doutrinação através de outros recursos vai se moldando o perespírito de uma forma mais produtiva e aí com o aperfeiçoamento moral aumenta o poder plástico sobre o corpo espiritual né à medida em que a gente como espírito desencarnado vai tendo mais conhecimento vai tendo mais bom uso dessa característica da gente de conseguir se moldar né a gente consegue ir desenvolvendo isso aos poucos de modo que os espíritos mais elevados eles podem operar alterações em minutos né se um espírito muito esclarecido quiser vir aqui dar uma mensagem como se fosse Bezerra de Menezes ele pode até plasmar essa feição para poder transmitir essa mensagem já que a gente só acredita mesmo vendo né a gente ainda precisa de uma certa informação precisa de comprovação então o espírito acaba até assumindo essa feição né espíritos medianos podem levar alguns anos para começar a desenvolver esse tipo de característica né e espíritos inferiores moralmente né geralmente mantém a forma terrena por muito tempo né e se eles ficam negando até o seu desencarno e ficam negando a sua condição isso pode se manter por muitos e muitos anos né por tempo indeterminado e aí eles vão ficando com aquelas lesões com aquelas incapacidades todas e não não saem do lugar né ao mesmo tempo nós temos que pensar o seguinte se algum espírito mais malandro né conseguiu um jeito de mudar sua feição também aí ele vai usar isso aqui para o mal né aí ele pode se apresentar como bezerra de menezes e passar uma mensagem deturpada tá então é sempre no espiritismo tem aquela recomendação de verificar o conteúdo para ver exatamente se é confiável ou não alguns espíritos carregam marcas que se denunciam na psicosfera que os envolve né e vão passar por uma reeducação e refazimento para regressarem ao saneamento e resgate né vamos imaginar que este indivíduo aqui olha se suicidou com um tiro né pode acabar tendo um envolvimento né dessa área aqui uma coisa que pode perdurar apesar de todo a doutrinação apesar de todo o tratamento espiritual e passes magnéticos pode ser que isso acabe não se desfazendo e pode ser que o jeito seja a reencarnação para deixar esta lesão né na matéria então isso pode nos acompanhar né por encarnações seguidas e para os médiums né como é que os espíritos se apresentam em geral eles impressionam o médium na forma em que efetivamente se encontram mas os espíritos superiores podem adotar a apresentação que julguem proveitosa né então um espírito por exemplo como Emmanuel vai projetar na mente do médium né esta conformação e o médium então vai vê-lo desse jeito né porque ele os olhos físicos não vão captar a matéria sutil da qual é feita o perispírito é preciso então essa projeção para que o espírito do médium capte né esta a aparência como ela está se apresentando aqui e como nós falamos eventualmente um mensageiro de Bezerra pode assumir aí a feição de Bezerra para os médiums então os desencarnados em geral podem plasmar as imagens que desejam expressar eles exteriorizam fluidos moldáveis que envolvem a mente do médium encarnado então se um médium por exemplo enxergar uma cena de um avião caindo ele pode estar recebendo os fluidos plasmados por espíritos que estão querendo passar aquela mensagem e ele então capta mentalmente essas imagens e transmite para as pessoas no que ele está entendendo no que ele está vendo no que ele está assimilando então esse é o modo como os espíritos se apresentam para os médiums e vai depender da mediunidade audição tem a visão por vários canais o médium vai entender esses fluidos plasmados e vai montar uma imagem vai montar uma mensagem então os desencarnados plasmam as imagens as imagens que adquirem para as percepções do médium e assim a comunicação acontece portanto nem sempre é o médium enxergando ali o espírito mas às vezes captando essa mensagem desenhada plasmada moldada em fluidos que o médium vai captar e entender daquele jeito e como é que os espíritos tem roupas calçadas e objetos o capítulo aqui do livro nos fala que a indumentária dos desencarnados é confeccionada pela sua força mental o pensamento manipula a matéria fluídica plasmando os objetos de que necessitam a matéria fluídica do mundo onde o espírito está encarnado ela é abundante e os espíritos aprendem a manipulá-la através da mente a mente a vontade o pensamento é uma força que atua sobre esses fluidos sobre essa matéria fluídica então como o próprio corpo espiritual do desencarnar é matéria fluídica quando ele manipula a matéria fluídica para fazer uma roupa ou um objeto ele está fazendo alguma coisa de igual para igual como nós no plano físico moldamos uma roupa constituída de matéria física dessa mesma forma então então sempre a chave é o pensamento a atividade mental a vontade isso é o que mobiliza fluidos então nós aqui encarnados também mobilizamos esses fluidos às vezes inconscientemente a gente não está vendo porque essa matéria sutil não nos é percebida mas nós podemos estar moldando formas pensamento essas formas pensamento são dessa matéria sutil e que às vezes até nos rodeiam e denunciam como é que está a nossa atividade mental e aí os desencarnados vão aprendendo a usar isso de uma forma útil construindo aí os objetos e as roupas de que necessitam e aí o espírito se apresenta como homem ou como mulher o espírito vai se apresentar conforme a sua vida íntima ou determine refletindo a feição determinada pelo seu psiquismo então ele pode ter sido um homem mas ele sempre se identificou como mulher sempre se percebeu desse jeito e pode chegar ao ponto mesmo de após o desencarno se apresentar como mulher porque sempre a chave é a mente o corpo espiritual vai obedecer a este impulso então próprio André Luiz há tantas décadas atrás já trouxe essa informação quando ainda nem se falava aqui nessa parte de identificação de gênero não se antecipou a toda essa discussão olha aí o espírito que reencarnou na forma invertida a predominante em seu estado mental por prova ou tarefa após o desencarno fica liberado da feição que antes portava então pode ter esse caso em que o espírito tem uma tendência uma natureza de um determinado gênero mas até eventualmente por prova expiação outra condição ele vai encarnar de um numa condição oposta àquele gênero e aí quando desencarna fica livre para poder expressar aquilo que ele realmente identifica e como é que fica agora a questão de doação de órgãos para a gente sair um pouquinho do conteúdo oficial e trazer também algumas informações da parte médica que tem a ver com a conformação do corpo espiritual na doação de órgãos não existe mutilação no pé espírito quando o corpo físico é mutilado quando a gente tira um órgão do corpo físico esse órgão não passa a faltar no corpo espiritual necessariamente o indivíduo pode ser encarnado ele tem uma amputação como encarnado e ele pode se apresentar depois de desencarnado como amputado se a mente assim o determinar mas através de uma doutrinação de um encaminhamento de passes aquele membro volta a se apresentar no seu corpo espiritual então da mesma forma o indivíduo que já está em morte cerebral se for tirado no órgão dele não vai fazer falta para o pé espírito então nós podemos entender que a doação não afeta o corpo espiritual ou as futuras encarnações podemos todos doar sem medo de isso fazer falta aí alguns poderiam perguntar mas e dói o espírito sente a dor aí é o seguinte a dor é transmitida pelos impulsos nervosos e o sistema nervoso com 30 segundos sem oxigênio ele para de transmitir impulso elétrico então não tem mais transmissão de sensação de dor física para o espírito 30 segundos de falta de oxigênio os nervos podem até continuar vivos mas eles desligam-se então não tem dor a não ser que a pessoa seja muito materialista seja muito apegada à matéria está se debatendo naquela situação de desencarne enxerga o seu corpo físico sendo mutilado e acha que está sentindo aquelas dores tá e aí então a gente desfaz esse mito aqui né de que Chico Xavier era contra a doação de órgãos até porque tem aí esse RG do Chico Xavier naquela época que se falava que a gente precisava manifestar não doador de órgãos que escrevia no RG o RG do Chico era de não doador mas na verdade desfazendo esse mito a gente traz o fato de que Chico Xavier recusou propostas inoportunas para que o seu cérebro fosse estudado após a sua morte então ele estava querendo dizer o seguinte o que interessa são os quatrocentos e poucos livros que ele psicografou o que interessa são as centenas milhares de cartas que ele escreveu a mensagem que ele trouxe não se o cérebro dele é igual ou diferente de qualquer pessoa então ele queria voltar o nosso olhar para aquilo que é realmente importante por isso é que ele se declarou não doador e ele falou até assim a minha vida eu doei a humanidade a minha morte é minha quero que meu corpo seja devolvido à terra como a natureza manda então muita gente interpretou isso como uma oposição à doação de órgãos nada disso podemos doar e devemos então alguns espíritas acreditam que o espírito possa sofrer durante a retirada dos órgãos a gente tem pouca informação sobre isso porque a técnica de transplante doação é muito recente de modo que a gente não tem isso na literatura da doutrina espírita mas por tudo o que a gente entende a gente chega à conclusão de que não existe este sofrimento se ocorressem sensação se essas sensações ocorrerem elas são amenizadas e transformadas em bênçãos para o doador pelas equipes de benfeitores que estão acompanhando aquele desencarne e se a gente imaginasse que o espírito continuasse recebendo esses estímulos dolorosos toda autópsia seria traumática então nada disso acontece a gente pode ficar tranquilo que não vai ter esse tipo de sofrimento e aí como a gente disse é o seguinte na próxima encarnação eu vou ter características diferentes dessa última encarnação a aparência é readaptada as novas necessidades então na próxima eu posso ser uma mulher negra morando num país da África e tudo mais é isso que vai ser necessário para a minha evolução não ficar mantendo a mesma não sendo mais do mesmo então não adianta ficar procurando aqui achando que o Keanu Reeves é a reencarnação do Tchaikovsky ou Antony Hawkins é a reencarnação do Sócrates só porque tem uma coincidência deles terem uma afeição parecida e quando a gente fala Deus fez o homem a sua imagem e semelhança então Deus tem essa aparência humana será? a gente pode interpretar essa frase como querendo dizer que o homem tem potencial de se tornar perfeito e de colaborar com a criação a gente pode almejar se igualar a Deus então esse é o sentido de dizer que o homem e Deus são semelhantes não do ponto de vista de aparência mas do ponto de vista de potencial de perfeição e de criação e de identificação e com o outro então quando a gente está encarnado na terra a gente está aqui em diversas categorias morais e intelectuais espíritos de baixa ordem espíritos mais elevados existem também outros reinos ainda desconhecidos para nós tudo que a gente falou até agora de aparência dos espíritos se refere a essa nossa faixa de espírito humanidade agora outras faixas bem mais evoluídas a gente não tem acesso são planos angelicais planos crísticos e assim por diante que a gente nem consegue imaginar veja aqui essa cena de André Luiz um espírito muito elevado precisa tentar assumir alguma forma para se fazer comunicar com os espíritos com os desencarnados então a gente não mesmo desencarnado a gente não acessa todas as possibilidades que existem tudo que nós falamos aqui são para nós como espíritos pertencentes à humanidade então como conclusão aos olhos do espírito o perispírito é como se fosse o corpo físico ele vai se apresentar geralmente com a forma da última encarnação moldado pela atividade mental o perispírito que é uma matéria eterizada moldado então pela mente e os mais elevados tem maior poder de moldar o corpo espiritual e aí a gente fica com a lápide aqui do Benjamin Franklin para ter inspiração sobre o que é o nosso corpo físico o Benjamin Franklin deixou assim na sua lápide aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin livreiro que era a profissão dele como a capa de um livro velho despedaçado e despido de seus títulos e de seus dourados entregue aos vermes mas a obra não está perdida pois aparecerá mais uma vez em nova e elegante edição revista e corrigida pelo autor então essa é a diferença que existe entre o corpo físico e o nosso nossa obra é o nosso corpo espiritual agradeço pela atenção e estamos aqui à disposição já temos até uma pergunta essa questão da aparência por exemplo quando a gente sonha para falar no meu caso pessoas já desencarnadas sempre eu as vejo muito mais novas que dentro dos velhos bem mais novas ontem eu tive um sonho muito mais novas completamente diferentes da época que partiu que foram do plano espiritual que desencarnaram então isso aí é que a pessoa o espírito já tomou então ou isso não é uma coisa que eu é um sonho só ou não pode ser uma realidade então pode ser que esse perispírito já retomou assim um aspecto de vigor né de vida vitalidade né e que está se apresentando agora como uma outra condição ou também pode ser remodelou por vaidade né o Chico Chamer tinha vaidade ele cobria a calvície né então não é mérito nenhum a gente também se arrumar tem uma pergunta uma pergunta eu só queria dizer em relação aos transplantes nas inúmeras psicografias que Chico nos transmite aí trazendo jovens no alheio né e atravessando esse tipo atravessando jovens no alheio e aqueles que se for alguma coisa assim em Curitiba o primeiro transplante cardíaco que houve foi de um jovem que mandou essa comunicação a irmã dele ele estava na pátria espiritual já e sentiu uma forte dor no peito e os amigos espirituais que estavam com ele então disseram que não se preocupasse porque o coração dele estava sendo retirado e que naquele mesmo momento apoiado pelo avô que estava junto ele disse que sentiu o coração bater novamente no peito então isso realmente mostra que o pé de espírito não estava afetado e a cremação era isso que eu ia fazer cremação cremação tem uma informação uma linha de uma comunicação do Emmanuel que recomenda prudência e possivelmente aguardar 72 horas para a cremação cremação é uma coisa transplante de óleo é outra talvez por caridade há um espírito que ainda esteja próximo do seu corpo que aquela visão seria altamente traumática talvez neste sentido mas isso está tão arraigado que teve uma pessoa que foi lá pedir para que o seu pai fosse cremado mas apenas após 72 horas que ela pagaria pela manutenção do corpo até as 72 horas o funcionário do crematório falou ah você é espírita então eles já sabem já está já é corrente isso daí mas muito provavelmente tem a ver com o espírito ainda estando muito próximo a esse corpo tendo o choque o trauma de enxergar aquela cena uma outra preocupação que a gente tem é a respeito da fidelidade dos centros crematórios aqui da Virolpino por exemplo se eles cumprem realmente as 72 horas porque apesar disso apesar das 72 horas vai dependendo muito acho que dá conteúdo mental a fixação mental das pessoas a facilidade que ele terá para o desprendimento porque isso não pode haver sim repercussão então as 72 horas é o mínimo que deve ser respeitado doutor Marcelo queria que o senhor aprofundasse um pouco a questão na descrição que tem aqui do gestante e a afirmação vou explicar porquê pelo que a gente vê tem um tempo que os órgãos podem ser aproveitados então se houve essa mensagem do irmão das 72 horas dessa cautela e existe um prazo curto para a remoção dos órgãos agora eu estou dando uma ideia de vogado mesmo a gente presume que vai haver a ligação e que vai haver um problema a gente presume então valeria a pena o senhor perguntar esse assunto um pouco para nós tudo o que eu sei de cremação eu já falei e tudo o que eu sei de transplante eu já falei agora eu fico com esta informação pois em 30 segundos que o sistema nervoso não recebe oxigênio os nervos desligam eles podem estar vivos já que a morte é um processo esses nervos podem até estar vivos mas eles desligam param de transmitir impulso elétrico então o espírito não sabe o que está acontecendo aqui na ponta do dedo via corpo físico via transmissão nervosa e acabou o que eu sei de transplante e de cremação tem uma pergunta me faça aqui no microfone não apenas acrescentar que no caso do suicídio não é recomendada a cremação no caso do suicídio o espírito está ligado ao corpo e ele vai sofrer como se estivesse sendo ligação mental ligação sempre mental pergunte uma noite é três mas eu vou na primeira que é o seguinte você estava falando sobre nós para as marcas o pensamento criar as imagens eu me pergunto você cria a doença pelo pensamento e você pode naturalmente caracterizar o tipo de doença qualquer no seu corpo criado pela mente eu pergunto sim eu vou falar disso daqui a umas quatro semanas é outro capítulo aqui o quanto a gente também participa desse processo de adoecimento e de saúde e de recuperação o quanto a mente também é preponderante mas a gente sabe que todo o processo de adoecimento tem algum grau de pitada que seja de processo mental associado vou passar ok o senhor falou da aparência e aquela questão do Chico falando sem saber se está encarnado ou se está desencarnado Chico está no livro lições de sabedoria da doutora Marlene temos ainda livraria tinha uma menina tetraplégica paralisia cerebral aquela bem o Chico foi visitar uma história mais ou menos essa e ele só saiu de lá quando ele ensinou a menina a falar a Jesus aí ela balbuciou zu 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 aí ele ficou feliz tá bom passou e quando ele estava hospitalizado entrou uma menina muito bonita bem vestida tal minha filha aqui é você ela chegou com a tene zu 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 já tinha desencarnado beleza última pergunta doutor é o seguinte nas múltiplas reencarnações que nós temos às vezes nós temos que passar por um processo de sofrimento vindo cheio de defeitos com várias diferenças de uma vida normal agora como que a gente pode explicar se a ciência avançou tanto que sempre ajuda essas pessoas a viver melhor transplantando órgula modificando o sofrimento nós estamos muito endividados com as leis fórmulas não é verdade e como que as leis entendem esse negócio dos transplantes para modificar a vida da pessoa é a gente sabe que dentro da doutrina espírita todo avanço científico é bem vindo fertilização assistida transplante de órgãos sempre é bem vindo quando é para o alívio do sofrimento como cristãos a gente sempre vai buscar aliviar o sofrimento se nós vamos conseguir ou não fica à mercê dos planos da inteligência suprema e do concurso dos bons espíritos então podemos ficar tranquilos que a gente não está interferindo com as provas e as expiações pelo contrário temos a obrigação cristã de eliminar o sofrimento o sucesso ou não é que vai depender das características espirituais eu que agradeço e agradeço a todos muito obrigado o sofrimento disse o que Obrigado.